Mais um tema do Aquarela, a Bela Vida, número 2, corta a jaca, é a número 2, corta a jaca. A boa demora, todo o CD é gravado com esses instrumentos. Vamos embora. Está preparado? Acho que sim. Vamos embora. Três, quatro. A Bela Vida, número 2, corta a jaca, é a número 2. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?